Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavras de Fé. Para Deus não existem surpresas. Você pode esconder algo do mundo todo, mas não há nada encoberto para Deus. Ele conhece a sua vida antes mesmo de você nascer. Reflita comigo, o trecho se encontra em Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13, que diz assim, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Interessante, ele fala aqui de esconder o pecado. Claro, ninguém pode esconder o pecado de Deus. Você pode esconder do mundo todo, esconder das familiares, das pessoas, mas de Deus ninguém pode esconder. Então, inteligentemente, se ninguém pode esconder o pecado de Deus, então o que resta a mim e a você, quando nós errarmos, quando nós praticarmos o pecado, a solução melhor para mim e para você não é esconder, é confessar. Porque Deus já sabe. Ele já, antes de você nascer, ele já sabia os pecados que você iria cometer. Então, inteligentemente, pecou, confesse, arrependa-se e recomece a vida. Por que nós temos a tendência, então, a esconder? É ficar com vergonha de Deus? Não querer se humilhar? Reconhecer nosso erro? Isso é orgulho. E orgulho nunca nos levou ao caminho bom. Certamente nunca nos levará ao caminho que é correto. O orgulho sempre vai jogar você para baixo. Mas ele fala, mas aquele que confessa e abandona. Agora, não basta tão somente confessar o pecado. Você confessa e também você precisa ter a atitude de abandonar o pecado. Se você não dá conta, peça ajuda a outras pessoas para te ajudar. A Bíblia diz, se você, precisamos confessar os nossos pecados, uns aos outros para ser curado e a Deus para ser perdoado. Tem muita gente doente, precisando da cura, porque não confessou o seu pecado a outra pessoa. Claro, não será qualquer pessoa. Uma pessoa de confiança, onde você possa confessar e certamente isso vai trazer cura ao seu coração. E também, Deus te dá a oportunidade de você confessar a Ele. Ele vai trazer o perdão para você e você terá a paz de Deus para você recomeçar e enfrentar tudo aquilo que se faz necessário. Então, de Deus, ninguém pode esconder nada. Nada, nada. Então, se ninguém pode esconder nada, inteligentemente, apresente seu pecado diante de Deus, receba o perdão e também apresente a sua oração. E isso nós vamos fazer agora. Pai amado, queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor e também apresentar também os nossos erros, o nosso pecado diante de Ti. Dá nome ao pecado, nos arrependermos e confessarmos, Pai amado, e tomar a atitude de não cometê-lo mais, mas para isso, precisamos da Tua ajuda, precisamos da força do Senhor e cremos também no poder que há no sangue de Jesus, que nos lava e que nos purifica. Não permita, Senhor, o peso da culpa sobre as nossas vidas e nem que o inimigo fique nos condenando, porque quando nós nos arrependemos e confessamos, certamente já está tudo limpo diante do Senhor. Nós cremos nessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você? Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado por me fazer companhia e espero por você no próximo programa para juntos compartilharmos preciosos momentos da Palavra de Deus. E até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.